Esse músico se surpreendeu com a reação das vacas ao decidir cantar pra elas. Assim que ele se sentou e começou a tocar seu violão, todas vieram em sua direção. Logo, elas já o tinham cercado, muito curiosas com tudo, principalmente com o microfone que ele tinha colocado na frente. Não são apenas os humanos que gostam de música. Muitos animais, como as vacas, também se sentem bem e podem ficar mais tranquilas e felizes. Quando ele então começou a cantar a música do Elvis Presley, Can't Help Falling In Love, elas foram se aproximando cada vez mais, até estarem bem pertinho dele. A plateia mais sincera continua a sua volta durante todo o tempo, e o músico disse que assim como elas pareciam estar gostando, ele também amou o momento na companhia delas. Em um outro grupo que ele visitou, uma das vaquinhas ficou o tempo todo grudada no seu braço e no seu violão, fazendo carinho, enquanto as outras lhe davam beijos nas costas. Ao compartilhar esses momentos nas redes sociais, muita gente ficou emocionada e não fazia ideia desse comportamento das vacas. Como que esses seres tão lindos, gentis e com um olhar tão expressivo podem continuar sendo explorados simplesmente pela carne e leite?